O teu comandante chegou! E agora, ele assume as picapes do imbatível, áudio sumo 4.0. Então, vem daí comandante DJ Daniel Pressão. Vem bater continência pra essa galera agora, meu comandante. Só se for agora. Marcílio Samir! Vamos lá, boninho! Só você não entende o quanto eu te quero. Você não entende o quanto eu te quero. Você tem alguns peixes que me prende e me domina. Domingo acontece o aniversário dela, lá no Morena Bar. Eu vou amar, eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim. Ele é do turismo, né? Eita, senhor Heraldo! Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. 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 Eu te amo. Não tem motivos pra esconder. Você ama. E pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei em si. E por isso estou feliz. Sábana, Ana. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Pessoa em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou e foi embora. E aí, minha promotora, Regina Alessa, prepara todo domingo o seu aniversário. E, claro, a gente vai chegar chegando e fazendo aquela onda legal lá no Morena Bar. Na Morena! A Rosi falou, Daniel, a Morena é a Morena mais cheirosa do Marighella. Você, meu amor, toda hora. É pane de perfume, né? É, Rosi? Chuvindo de perfume por semana, Gilano. Porque sem razão me deixou e foi embora. Você me enviai. Meu amigo Timóteo, Timóteo, Timóteo! Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não eixo que... DJ Daniel Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Eita, covarde Sou um ovalho no teu lugar Pedi a Marcelo Para te refrescar Hoje ele está ao lado da patroa No frio sou uma chama Viva ardente O teu calor O teu calor Ai, como conheço em você, meu amor Dá-lhe, Daniel, pressão E o Marcelo Ouro também Minha amiga Alessandra Amiga Mari Toda a galera aqui com a gente A tropa do T, né? DJ Daniel E a nossa segunda A mais gostosa da Anidela Piscina perde a sub-pédula Tio Wilson A primeira dama ao lado Artista, cabelo Artista Come no depósito do gelo Para alegrar a função Loli, Loli Por isso eu quero cantar Para mudar a situação A Alessandra do Pixi Cantemos uma canção Digo e louro Velha guarda Daí com a gente Saudade Saudade Tudo assim Tudo assim é mais diferente Começa a vibrar o presente Eu não sou o tipo de homem Que açoita Meu açoite só se faz presente se ela quiser Aquele açoite, né Alessandra Um amor comportado é tão bom Essa é a música do cara que é masoquista Mas ousa E adora apanhar da mulher Afinal, entre quatro paredes de tudo Essa que eu ofereço ao meu filho Guilherme O mais fruto dos homens Bambeia nos laços do amor O que que acontece com ele, Mila? Ele chora, ele apanha, ele grita Mas não sente dor Por outro lado, a fera mulher A fera mulher É domada e se entrega ao prazer Vem pra e goza O que ele de bom Vem pra lhe oferecer É gostoso demais E a minha tropa do 10 momentos Aqui comigo Gasse o seu par Aproveite enquanto há tempo Se a emoção bater forte dentro As nossas proibidas Amigo Chucky A Joelma Amiga Raíssa Estiveram ontem com a gente no abordo O bagulho foi doido, hein Joelma Vem Raíssa Em agosto vai ter de novo Mas em agosto vai ter o áudio completo Se envolva Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã A vida É béria Amiga Daisy Mas passa de pressa Mas passa de pressa Se envolva Parabéns Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã Eu sou seu pã Eu tô no áudio Eu tô no áudio amor Mas o DJ Daniel Pessoal que eu amo Por dia Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei O meu coração Minha amiga Jana Ela não perde uma segunda Só que o seu amor Hoje ela tá aqui Marajana Minha patrocidadora Agila Lessa Coragila Minha promotora Daniel Pressão Daniel Pressão Só que eu trouxe você na rua Falou mais contra a emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração É o nome da emoção, né? Não, Bruno Eu sei Domingo aniversário dela Lá no Morena Bar Eu vi na luz do seu olhar Para Rose Para Morena Que o tempo não vai apagar É só no teu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei Tropa do T É tudo que eu sei Tá aqui comigo Quando eu trouxe você na rua Falou mais contra a emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Segura Lembro-me esse ano Em que você nasceu És o maior presente Que o Senhor me deu Oh, Kelly E o nome dela É, é A Kelly Ora Com seu jeitinho lindo Todos conquistam Olha o louro pra lá e pra cá E a Alexandra Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim E a Crocolive Oh, Kelly Cadê o caceteiro do Bruninho Oh, Kelly Deus te proteja E te conserve Será? Sempre assim Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly E aí, bebê Você é pra mim Um pedaço de mim E a nossa segunda Saudade marcante E rock doido Kelly Kelly Oh, Kelly Deus te proteja E te conserve Sempre assim Se voltar para te perdoar Por todo amor que sinto por ti Só agora eu sei quanta falta me faz Vou te confessar que te amo demais Não sei o que fazer se você me deixar Volte logo por meu bem, senão eu vou chorar Meu amor, meu grande amor Volte pra mim O homem do frango assado tá aí Marcelo, vamos encerrar um frango dele mesmo O meu coração está sangrando Só mais uma chance, meu bem, por favor Para te provar todo o meu grande amor Marcelo da saudade é jato e marcante Se você não voltar com você É difícil Meu amor Meu amor Com a mesma roupa branca Sábado dia 15 Ela com quem nós casamos E o doutor por mar Próximo sábado dia 15 Nossa simpatia Eu sou no Ponte Show Universário de 35 anos E o meu mal não tem Dos terroristas do nosso estado Dos terroristas do nosso estado do Pará Com a mesma roupa branca Pagode do Muri Nosso Senhor O bagulho vai ser doido, meu parceiro Silvio Me chamando Nosso Senhor E Timóteo Saí e me amando Arrose Globo Mau Nosso Senhor E o Nosso Senhor Todos me condenam Por onde eu passo Que são de saudades As canções que eu faço Podem até dizer Que sem você Não sei viver Se alguém Mal de você Lá vai fogo Pega pai e filha agora dançando Na mãe Que eu estou sofrendo Bora Gleice Gleice 4.0 Que sem você Bandida Não sei viver Sem coração E a Marta A Marta O que você Se agora eu Estou sozinho E se você Me esqueceu Ninguém tem nada com isso A vida é minha Mídia Mídia Mário Oi 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 Agora daqui, mas aonde eu chegar, quem souber minha história, para os outros vão contar. Fala, Girlalessa. Trigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Ela está na área. Passageira Girlalessa 4.0. Agora fecharam com o baile do comandante. Sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Eu, eu, eu. Outra vez você se rir e precisa dar. Guguê, toda vez que eu toco essa música, eu lembro daquela vez que a gente tocou. Caldeirão do Frangão. Aí eu ofereci essa aqui para a mulher do Felipe. Nesse instante. O nome dela é Roberta. Com você, tão distante. Não há felicidade. Amiga Alessandra. Bora Alessandra. A mulher do Pixi. O nome dela, Guguê, é... O Pesca, escuta-me, te amo. Volte pra mim. Volte pra mim, digaçada. Vou começar a sinal oral. A nossa segundona... Dá-lhe saudade! Saudade, saudade. Pedra sobre pedra, Marcelo. Não posso mais ficar A esperar... Menino ou menina? Rapaz, esse menino ou menina ontem tava lá bordo. Era aí que tava comandando as proibidas. Na verdade, ele que comanda, né? Não é, Joelma? Não é, não? Meu Deus. Sucesso total. O bagulho foi doido ontem, viu? Ainda tem mais dois abordos. Vai ter o Agosto. O aborda oficial do áudio-som. Gravação do DVD. E o set, né? O DVD não existe mais. E em setembro, vai ter uma moda, um feedback marcante. Outro alguém que queira sempre me amar. Bora, Rose! Bora, Rose! Eita! Saudade, saudade. É com a Rose, DJ Rose. Sai dessa vida, Rose. Acho que é nova de DJ do Morena Baia, Morena. O meu parceiro, Samir. O meu pancadão tá aqui. Para, Samir, Amir. Ei, escute amor, o que eu vou dizer, eu te amo. Amiga Alessandra, a você, amigo Loro do Adobo Rei. Ei, escute amor, o que eu vou dizer, eu te quero. Já cansei de ficar sozinho. DJ Gleunson, também lá no Bad Boy. Hoje ele tá aqui na folga da Mânia. Hoje ele veio dar uma forra e ver o papai dele. A Morena. O meu amor é grande. DJ Rose. Minha timidez não esconde a vontade de gritar. Milachão, tropa da Ribeiro. Ei, o mundo vai saber que eu sou louco por você. Eu te amo. Se ama! Bora, Rose! Dá-lhe saudade! Meu amigo Camarão. Bora, Camarão. Seu Paulo. O Homem do Peixe. Para, Paulo! Você deu tudo o que podia que você acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela te ensina. Loli, Loli! E te maltratou. É a mulher que não tem mais fígado. Meu amigo Timóteo. Alô, Timóteo! E a melhor tropa do tempo tá aqui. Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Dá até vontade de chorar E eu, e eu Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Pra ela aprender, né, Timóteo? Talvez pela falta de porrada Pra deixar você É o quê? E com o farde Onde andará Saudade Saudade O meu grande amor Que foi pra bem longe Não mais voltou E eu fiquei só Na tristeza Eu já segui O meu coração E a nossa segundona Tentando encontrar A minha paixão E viver com a luz Da beleza Eu já guardei milhões de feitos Amiga Jana Abraço Jana Tudo que a gente quis Me desespera Eu já guardei milhões de feitos Pra dividir com teus desejos Volta meu bem Me desespera Hoje tem o maior do Norte e Campos Tudo que a gente quis Me desespera Eu quero com você E ver momentos mágicos Aqueles momentos, Guigui Momentos de amor Aqueles momentos, Rose Momentos que façam Hoje tem bicola Hoje tem paixão As nossas vidas DJ Daniel Pressão Dance comigo E o meu amigo Seu Bené Bora, Seu Bené Domingo e a pauleira Domingueira da pressão DJ Daniel DJ Alisson Pitbull Primeira vez junto comigo Domingo aqui A segunda é mais saudade marcante Agora Domingueira Pauleira Essa é Bené Pauleira Dessa porra aí Quando a festa começou E a trova do dedo Ali comigo Eu estava tão triste Agora com você Agora alegria existe, né? A alegria existe Na minha vida Dança comigo Sabe por quê? Palavras de amor Já não resolvem mais O que é que tu quer, meu parceiro Timóteo? Hoje eu quero amor DJ Daniel Pressão Pressão, porra! Me perdi nessa paixão Entreguei meu coração Pressão A quem não me deu valor Alô Sonhos foram ilusão Sorriso pro papai De viver uma paixão Por alguém que não me quis Andei em busca de carinho Esse amor amei sozinho Mas pra vida acordei Vai, vai, saudade E aí a Alessandra do Pixie Reencontrei amor Enfim O Pixie Aí, viu, Lourou A rainha do Pixie Ai, saudade Dinheiro do peixe Faz tudo pra conta dela Que ela falou Tudo bem Começo e fim Eu vi no céu Uma estrela brilhar O Jackson A comandar E o meu E o teu sentimento E o Daniel Tocando DJ Tiago Toca esta canção Que vai mexer Seu coração O luxuoso DJ Marcelo Hoje ao lado Da sua primeira dama Ao lado Na mãe, né Marcelo? Eu quero te amar Vou abandonar Vendo O homem tá apaixonado Tio Lúcio Ouvir o Jaque Santão Covarde, apaixonado Pra ninguém Eu curto Sem medo Eu quero te amar E te conquistar Palácio dos Bairros Uma tarde Pra comandar Ouvindo esse som tocar Não tem pra ninguém Eu curto Sem medo E aí, Marcelo? Eu e você No amor Sem fim A noite inteira Eu vou te amar DJ Daniel Pressão Essa voz Já conquistou O seu coração Promote Gira Lessa Domingo Vem curtir O universo dela É do Moreno É do Moreno Do amor sem fim Eu quero te amar E te conquistar Com você Eu vou ficar Curtir esse som Do amor sem fim Eu voltei Mas agora Só pra ficar Eu vou te esquecer Vou te dar As estrelas Todas do céu Por isso vale Tentar amor E a Jana Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar amor Ah, 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 ah Sintilante Mas perna é o teu olhar É a segunda A mais top De Adonideua Sem dúvidas É aqui, Marcelo Te cantar Na canção Te cobrir De paixão E tocar Em tuas mãos Aquela sequência Louro na época, meu irmão Sensações Vem curtir Aúde ou som Pra dançar Nesse som Glace Kelly E teu coração Bandida Palpitar De emoção Sem coração Que se algum dia Um sonho acabar Eu te prometo Te é conquistar Ser o melhor De tudo o que eu vivi Ser tudo aquilo Que esperei pra mim Que se algum dia Um sonho acabar Eu te prometo Te é conquistar Eu vou pedir Pro papo E soltar Todas as canções Que eu fiz pra ti Agora, agora Vai E segue em frente Sem olhar pra trás E leva os sentimentos Que te dei Eu fico aqui Tranquilo Com o papo São meu Minha fruta Sensual Só digo Vai E segue em frente Sem olhar pra trás Eita, meu irmão Meu amor Me beija Me calha Me fale Que Não passou De ilusão De um doce Beijo E aí, meu amigo Seu Heraldo Como é que é, papai Meu coração Meu amor Me beija Me calha Espalha lixo Na área Não passou De ilusão De um doce Bora, pitbull Desejos Guardados Pode ir Me deixe aqui Vou ficar bem Com o Itamaraty Quem sabe assim Seja melhor Pra desatar esse nó Ei, Samy Pedaços do nosso laço De amor Ora, Samy Pancadã Com o Itamaraty Vou ficar bem Vou ficar aqui Didi Gerson Vai tocar Nossa canção Eu vou dançar Itamaraty Chega de ilusão Não vale a pena amar assim O que, Camarão? Sozinho Meu parceiro, Camarão Bora, Camarão O homem que me socorreu Na última segunda Mulha colombiana Com certeza Te entreguei Mulher tá sumida Tá presa Me deu valor Alô, colombiana Foi tudo um sonho E agora que acordei Já cheirou Eu já não quero mais sonhar Oito Já ganhou E agora que acordei Eu já não quero mais sonhar Você O amor está no ar Com a Márcia de Sá É a nossa segunda Mais top de Nanindela Piscina, pedra, sobre pedra Alô, Marcelo Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Olha a passagem Vê logo a sua passagem Amigo Maquiarrão Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Vamos tentar Tropa do T Aqui com a gente Tá comigo Só na manha Só na manha Onde o som DJ Corvina da Pena O todo estremece Com vontade de dançar E muita coisa boa Próximo sábado Ponte show A moçada no salão Até parece que vai voar Com o som do Rubi Com o som do Rubi Ouvir, Rubi Ouvir, Rubi A gente bora, patrô Gila Tocando pra mim e pra ti Ouvir, Rubi Bocando pra mim e pra ti DJ Daniel Pressão E amiga Rose DJ Rose Do Morena Bar Esse é o som Vai logo aprendendo Pode molhar o equipamento É lindo, é belo É todo gostoso E você jamais vai encontrar Outro igual Para a Rose Remexe gatinha Remexe gatão Ao som do Rubi No meio do salão Anima a galera Sacode povão Rebola pra cima E mete embaixo Girando com o Kim E gritando Rubi Rebola pra cima E mete embaixo Girando com o Kim E gritando Rubi Rebola pra cima E mete embaixo Girando com o Kim E gritando Rubi Rebola pra cima E mete embaixo Comandante DJ Daniel Eita! Patrô Gila Quando ela não tá tomando bevassa Ela tá na mistela Né, Gila? É Bora! Eu lembro o lindo riso Que na mente está guardado Eu lembro o seu amor Que no peito está trancado DJ Daniel Pressão Que me deixou de lá Tá tudo certo, né, Gila? Minha vida é só você Na distância posso te sentir Se não se pode Só posso te encontrar Quando Deus quiser E na defeito da fraqueza força Deixa eu falar aqui Esse é o nome dos meus patrocinadores Fechados com o palio Do comandante Daniel Pressão É o palio que toca tudo Hoje ela tá aqui Vou começar com ela Ela está na área Passageira Gila Lessa 4.0 Ela tá no patrocínio Fechado com o Daniel Marley e Aline O imbatível casal 4.0 Bar da patroa O point do Nova Vida Joelson Pop E a patroa Nilce O casal do baile Do comandante DJ Daniel Pressão Ótica Febem Qualidade de vida É Febem E a minha vida A minha vida É só você Na distância posso te sentir Em geral Mas eu só posso Só posso te encontrar E quando Deus quiser E nada é feito Da fraqueza força Você será minha mulher Só quando você quiser Só quando você Só quando você quiser Meu parceiro Maquinezinho Tá aqui comigo Ele é a patroa aqui lá Sanamana Eita Luiz Conveniência CR Bebidas O point da rua São Judas Tadeu GG da Nike Dois Quina Lanches Edu, moto e bike Aqui a sua moto Está sempre em Boas Mal Loja JF Multimarcas A loja referência na Oswaldo Cruz Em Águas Lindas E vai Vai mesmo Pode ir Já chegou Que eu sofri Sem ter o seu amor Minha amiga Jornal Abrajando Me entreguei De corpo e alma Você tirou Minha calma Me fazendo Sofrer Eguegue Vai 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 mesmo Pode ir A vida É o pé de ganha Você ganhou De mim Eguegue Vai 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 mesmo Pode ir A vida É o pé de ganha Você ganhou De mim Estou morrendo De saudade E agora? Já não suporto A solidão É muito grande A vontade É a segundona Mais top Saudade Vacante Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem meu amor Vem matar o meu desejo Hoje ele vai ganhar o meu desejo Vem matar o meu desejo Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Olha a saudade Não suporto a solidão Olha a saudade Alô Alô seu Wilson É igual levar a cerveja daqui Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Olha aí Olha aí Quero que você venha Venha para mim Quero que você me abrace Me abrace apertado assim Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos e abraço Aprenda Não em cima do equipamento Pelo lado Pode me torturar Amor Pode me torturar Agora Com seus beijos e abraço Amor Que eu vou Aprender É a tropa do tempo Cadê o PL Sinto livre e solta Amor Ontem ele estava no rock Ontem Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos e abraço Minha tropa do tempo Pode me torturar Pode me torturar Amor Pode me torturar Vou estar presente com a gente Lá no ponto de show Prepara tudo papai Ei Todo mundo vai curtir sábado No ponto de show Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Harry Styler Tainá Vilhena Nails Design E joias folheadas em geral Ellen Bronze A marquinha do verão O ano inteiro André Burgue Pizzas Brenda Castro Meus Design Conveniência Tô no trabalho O Ponte de Águas Lindas Betfénix A maior e melhor Banca de Apostas Do Pará Os patrocinadores Fechados Combine Toca Tudo Do Comandante DJ Daniel E o que? Timóteo Fala aí O Timóteo O Timóteo A padrão Gilalesa Luca Guiado Agora Agora Rosi E o meu Que eu vou fazer Morena E aí Samy Quero um pouquinho Um pouquinho De tu amor E darme um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um coração E quero um pouquinho Um pouquinho De tu amor E darme um pouquinho Um pouquinho Um coração Um coração Meu amigo Seu Wilson Também tá aí Mas seu Wilson Loli Loli A mulher Sem fígado Meu Deus Basta de pedir Basta de pedir Perdão Siempre Lo volverás a ser Ei Tchoke Já não quero mais Já não quero mais Luiz Carlos É toda segunda Né Luiz Carlos O nosso encontro aqui Pai DJ Daniel Pressão E o DJ Covarde O Marcelo O Homem do Cavarão Tropa do T Sábado no Ponte Show Uma carta me chegou Um viernes por la noche E em ela me dizia Que estás arrependo Que te perdono Que te perdono Deus Porque eu Eu não te perdono Que te perdono Que te perdono Deus Essa aqui Essa aqui Da Rocifá Foi a mais que tocou Na época Ai que danhão Toda segunda é assim Meu filho Amanhosa E amanhã eu tô escondo Esse sete aí Bora O Homem do Bravo Bad Boy Leilson O amigo Paulo do Peixe Fala Paulo Amanhã eu vou passar lá pra serrar Viu Vou te ver de dourada Viu camarão O amigo Seu Wilson Da minha primeira dama Ao lado Pra Seu Wilson Primeira vez Que estou jurando Não o puedo crer Não o puedo crer O Homem do Depósito G Nunca pensei Que Iba a llorar Menos por um amor Menos por tu amor Ai 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 Me duele o coração Ai 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 Me duele por tu amor O meu parceiro Loro Bora Loro Liga lá Épocai Loro Ele dá tempo bom Ai 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 Por tu amor Tone Brasil Vai Tone vai Eterno Tone Brasil Eu só quero uma transa contigo Uma coisa te digo Uma coisa te digo Uma coisa contigo E carei La vida inteira Por la vida inteira Te esperar Meu amor E que eu me amou Olha o que é que há no Timóteo Não larga Edmote no larga! O DJ número um. Fazendo a... Quequeado! Da DJ Claudinho. Esse sim sabe o que faz! Aí conhece! Timote do Caqueado! De onde é o perro mochão? De onde é o perro mochão? Será de Tijuana? Eu não sei. Ou de Mexicali? Eu não sei. Será de Sonora? Eu não sei. Será Sinaloense? Eu não sei. Será de Durango? E eu não sei. Por essa cateca? Eu não sei. Será de Chihuahua? Eu não sei. Será de Reinoza? E eu não sei. Será Michoacán? E eu não sei. De Guadalajara? Eu não sei. Então sei de onde? Eu não sei. Então sei de onde? Eu não sei. Perro mochão e derrabo. Isso aqui é, tá isso, amigo. Ei, cumpade! Se liga que o baile do comandante DJ Daniel Pressão tá no aço! Aqui no 4.0! Quadra Junina! Meu parceiro Maquinei! Lembra o Maquinei! Isso é hora de você chegar em casa Cadê o sofá do que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cadê o sofá do que tu viu? É pro senhor dar um cheiro aqui na mesa O homem quer você aqui na mesa dele, viu, Serraldo? Ai, 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 você quer me engabela carro novo Não dá prega, arranje outra pra contar Ai, 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 tu não acredita nele Eita, Samy! Foi um prego no pneu Hum, esse cheiro de bebida Minha querida história que eu vou lhe contar Para logo, vamos que eu tô te esperando Não sei até quando vou ter que te dar Glace 4.0 Se não, mulher, que eu te amo tanto Olha o seu cantor da mulher, não vai entrar Ai, 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 você quer me engabela, olha a cara Alô, Samy! Descarado pra danar Mês de junho Amor não fala assim, mas juntou de mim Também tá aí com a Gemma na Mar Quadra Junina, Mar E Rose Minha Bromão de Geralé, a Samaragila Hoje ela vem me prestigiar Tá aqui com a gente Muito obrigado a você, a Morena A minha Rose Meu parceiro Leilson Um chapéu de couro Conquistou meu coração Jana! Estou da paixão A linguagem ali, Marajana! Eu estou sempre onde ele está Forró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Essa é a sequência da época, né, Gila? Seus braços fortes Tropa do tempo Vaqueiro eu quero o teu calor Minha amiga Marta Quero estar Marta Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Aquele meu amigo Ele é o boi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu boi Ah, boi! Teu amor valeu boi Teu calor valeu boi Olha o boi Olha o boi Próximo domingo Teu aniversário Da minha promoter Gila Alessa Morena Bá De jeito que nem isso Mas tá com o jeito, né, Clelson? Eu vou Chega junto aí, Gigi! Chega junto E bora logo fazer aquele comentário Do rock doido de domingo Que é o aniversário da minha promoter E com certeza Vai ser sucesso Audio som Marcelo Val E DJs com a gente, convidados Regi lá Chega junto E fala como é que vai ser a parada do mim Eu nunca esqueci Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois e nosso ninho Testemunhas para quem Nossos corpos Me leva Me leva a mais de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser o quê? É ser tua mulher Quero tanto Quero tanto Minha vida 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 Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse meu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Formosão Tropical, emoção incomparável com vocês Quantas noites venho sem dormir No meu quarto sem você aqui Sempre vai repetir Sem o mais importante Porra, Gila, aí sim Já foi vocalista de banda, né? Como é que não vai cantar bem? Por quê? É com a Muralha! Desgraçado! E a galera do portáculo, a gente É do Giração! Alô, Muralha! Curtindo hoje a saudade marcante Aqui, seja bem-vindo, viu, Muralha? Você, dona galera, me vão toda segunda-feira aqui, meu pai! É o seu amor, hein? Já é do Giração! E o instante quando acorda, foi embora Não estás mais E o vazio vem Alessandra, vou procurar Digo Palavra, me vai Pergunto por você Onde está você? Aonde está você? O seu comandante DJ Daniel Pressão Muito mais eu penso em te deixar É louro na época Mas eu sinto que não posso É louvo rei Me prendi a sua vida Vem, maquinei, para maquinei Muito mais do que eu devia O Marcelo e a Marcela E quando a noite é de regresso Você briga Por qualquer motivo Minhas proibidas Para o Tchoke e para a Joelma O bagulho foi doido ontem, hein, Joelma? Só que o bagulho foi doido ontem, hein, Joelma? Que rock foi aquele, hein, Tchoke? Mas te ver Ontem foi bagulho doido, né? Oh, meu amado Oh, meu amado Por quê? Porque brigamos Não posso mais Me ver assim Sempre chorando Reginaldo, essa A minha paz A minha bromota é fechada com Daniel Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Você sabe por quê? Pois eu lhe amo tanto É por amor, né? Foi por amor Eu entreguei meu coração Foi por amor É tudo pelo amor Eu me perdi nessa paixão Foi por amor Te liga nessa aí, Louro Foi por amor Esse homem vai estar com a gente domingo Foi por amor No comecinho Ele vai estar domingo Lá no Morena Bar Pela primeira vez Foi por amor Eu entreguei meu coração Marcelo Val Foi por amor Eu me perdi nessa No universal dela Gila nessa Foi por amor Foi por amor Essa música é linda demais A melodia Foi por amor O seu comandante Eu já nem sei Como é que eu posso viver Eu já tentei Daniel Mas tá difícil de esquecer É tudo por amor Foi por amor Não Foi por amor Foi por amor Meu Deus Vivo aqui sozinho Sem o teu carinho Só eu não posso viver A biga Anne Tá na área Por favor Querida Para a Anne Dei a minha vida Eu não vivo sem você Foi por amor Eu entreguei meu coração Foi por amor É tudo por amor Eu me perdi nessa paixão Comandante DJ Daniel Pressão Ele promete fazer você viver E vivenciar E vivenciar Fortes emoções Fortes emoções Agora Agora Let's go play Meu comandante Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos E o zão foi que estou Com o nosso amor Quando a noite chegar Dei seu vinho a tocar Sinto que estou com você Meu Deus Não sinto o portão do Pará Olha o Guerreirão Olha o Guerreirão 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 É uma emoção Eu sou meu amor Vai A sombra de sombra Quando eu escutar Guerreirão O poder tão do Pará Olha o Guerreirão Pressão Guerreirão Emoção É o som Meu amor Para começar Para subir pedra Pedra Meu parceiro Chogy 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 Pitbull da área Bora Pitbull Bora Pitbull Bora Pitbull 3, 2, 1 Trabalho do T Isso é saudade marcante Já falei, né Marcelo? A gente tem que insistir A segunda é saudade marcante O domingo é toca tudo O sábado é toca tudo Mas a segunda é ressaca É música boa Bora Câmara Se eu comecei essa parada Vai seguir assim E aí DJ Daniel Arrebenta Como o papai Seu Benner O Seu Benner falou O Fortuny começou E dobrou É covarde Eu pensei que ia me trair Tá fechado, é covarde I'm gonna stand alone I hear you call my name And it feels like DJ Bora Gila Faz tempo que eu não toco uma participação Mas domingo, bota aqui, domingo Vai ser, a domingueira toca tudo Aí sim, quem gosta de funk, tiktok E muito mais Vem domingo Que vai rolar tudo DJ Daniel Pressão DJ Alisson Beat Bull Pela primeira vez comigo E vai ter mais um DJ Pra dar um ponto apericial Gê, 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 gê Vem, gê, gê Domingo Dombro Bora, a tropa do T DJ Gleilson Vai dar domingo com a gente aqui Tá formado o trio Domingo Cadê ele? Ó o macarrão Vai macarrão, vai macarrão Nunca guiado, macarrão Então pronto, seu bené Domingo tá fechado Ganhou o show DJ Daniel DJ Alisson Tá aqui, domingo Domingo Vai Preparar as emoções Vai ser domingo A domingueira da pressão Vagre vai ser domingo Pra Dona Lete Cadê o papai e seu bené? Nem uma hoje Nem uma branquinha Marcelo Uma folga O meu amigo Seu benéu Minha amiga Glace Você também a Marta Tá igual a gente pra Glace Meu amigo Loro Ele e também a Alessandra Não quer que aro Tropa do T E aí, Jana Tudo certinho? E eu? Amiga Joelma Raíssa Proibida Choke É menino ou menina? É menina Vou fazer a finita dele, viu? Menino ou menina? É o Choke da Proibida Amiga Keila Bora Keila O meu parceiro Luiz Bora Luiz Espalha lixo E agora? Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Não vou suportar Porque Imagina como te quero Quero e sabes como Meu parceiro Diego Leilson Também tá aí com a gente Presente ele e a Camila Muito obrigado pela presença Fica aqui Infelizmente o papai Não deu pra vir mais cedo Tinha que descansar Ontem o trampo foi puxado Jura Que não vai me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vai me deixar Jura Se os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Não vou te deixar Jura Eu sempre vou te amar Meu Deus Jesus amado Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olho Nada é igual Quando eu te conto Só na manha, Deise Me chifrou Com aquela puta Do setor Mas eu que eu vou lutar É só uma fase E nada mais, né? Meu Deus do céu Fala Quento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Eu te conto Quando eu te comecei Me caiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te conquistar Somente uma fase E separar você de mim Não vai É só uma fase E nada mais É uma fase E vai passar De graçado Mais uma gravação Com a qualidade Porque aqui é pressão E adrenalina total Cadê tu? Cadê tu? Vem cá Vem cá Meu filho Chega junto Alô Cleilson Eu não quero mais Eu vou lutar Não adianta Minha dor Não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber O que eu fazer Vamos dar essa pressão Que coisa boa Fazendo aquela visita Aqui na piscina Pé na subvenida Aquela segunda Na ressaca E domingo O bagulho vai ser doido Prazer Olha o bagulho vai dançando Cagueado na partida Aventura E domingo Eu vou viver na vez Tem que dar no chão Tô de abração O bagulho vai ser O meu grau Diferencial Uma parceira Muralha Que tá na área Explica-me por que E domingo E também a diversão Da minha madrinha Gila Promote Que é imbatível É o do sul Da Morena Juá A motivação do Deus do Sul Do Pedrinho Mix Que o sorriso tem Eu acho que é convidado Todos com mim Eu não levo você Morena Juá A diversão Da Gila Promote Camila da Chã Papai Daniel Onde tudo começou Todavia não há nascido Outro homem Que puder Enamorarte Se antes de inventar O amor Já eu te estravo Minha parceira Rose Ela é minha parceira Morena Ela não vai aguentar Meu Deus Eu ia ser sincero E confia Só não tem Tota estranho Domingo Pagulho Doida Morena Juá E batido Onde o sul E ela não dirá Esse amor E para ilusão E para ilusão E para ilusão Aquela marcante 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 Vai Namac Que envolve O coração Três Dois Um Pocilão 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 Obrigado pelo carilho Primeira vez que eu sou o show aqui Pedra sobre pedra Eu sou o show de você Me derrubou a paz Veio o rico que estou conquistando Desde então essa paixão Eu sou o meu coração Eu preciso te encontrar Pra dizer que eu amo você Pra dizer que eu amo você Eu preciso te tocar Vem me, vem me amar Essa música é muito ronda A gente toca pra te curtir, vai! Não dá pra imaginar Não posso mais negar Longe de você não dá O meu patrocinador O Joelson Pop Hoje em carreira é só, né? Igual esse som Melhor som não há É príncipe negro Melhor som Você pode acreditar Esse é pressão na veia E aí? Ele está na área Joelson Pop Agora fechado Com o áudio som 4.0 É meu patrocinador, meu irmão O meu parceiro O meu parceiro Muralha E toda a galera É só pra mim É, que eu até doido, né? Se eu não consigo Tirar você do peito Você está cicatriçada Hoje nós estamos separados Mas vou ficar aqui Esperando O teu amor Quando me verás Quando eu vou te ver Oh meu amor Vem diga onde tu estás Bora, Muralha! Quando eu vou te ver Quando me verás Oh meu amor Curtir da segunda É toda segunda Vem, Muralha! Por onde anda essa mulher Pelo menos telefona Te quero ouvir Por onde anda essa mulher Pelo menos telefona Eu vou te ver outra vez Eita, Muralha! Muralha, Muralha! Já não há amor Por que me engana Dizendo que me quer demais Assim vai ser melhor Vai ser? Eu sei que vai ser Eu sei Não quero mais te ver Por quê? A vida só me fez sofrer Não dá amor, não dá Só hoje eu sei quanto eu te amei E você me deixou Sei que eu vou te ver Eu não quero mais te ver, não, não Eu não quero mais te ver, não Eu não quero mais te ver, não Piscina, pedaço e pedra A magia está no lar Ver o fogo na arena Alessandra Um cavalo a selar Peluru na época Isso é coisa de cinema Eita, tempo bom Baramari Uma beca a invocar Amiga Marta Não tem gente no chapéu Bora Marta E a Gleice Cicchiere Vai diga o agê Agê, agê, agê Foi Já Alô, galera de calvóio Alô, galera de filhão Quem gosta de rodeio Vai me foco Com o amor DJ Beto Netra E a minha promoter Fechada com o baile do comandante Uma das patrocinadoras Do comandante De opressão Vem comigo hoje Minha amiga Gila Alessa Pela primeira vez Curtindo aqui Da piscina Pelo sobre pedra Muito obrigado a você Meu amigo Timóteo É toda segunda Saudade marcante E claro A gente detona Daniel E o Marcelo Vai E a amiga Loli Toda a galera Para a Loli Amiga, amiga Jana Só te peço Não me liguem Nunca De De Rose Não quero ver-te Eu sou bem Estás presente Porque você ainda está Em meu coração Mas não digo Para não Para querer Oh 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 E aí B.J. Marcelo Bola pra cima, filho Cadê tu, filho? O que é que eu faço Pra mudar E eu Pouco atrás Da ex E a nossa polícia militar E você não Sempre, sempre Fazendo um total Ronda de segurança Nos nossos eventos Sobrevivo Para seu Bené Cheia de Cheia de nos Noca Cantar Penso em você Nem pensar Pouco a pouco O coração Vai pegando a fé Alô Alô, Ceraldo Alô, Ceraldo E Paulo do Peixe Camarão Tá aqui Comigo E a Tropa do Tempo Toragem Laleça Patrô Laleça Minha amiga Rose Morena Meu parceiro Timóteo Tá aí Com a gente Meu amor Eu já não aguento Essa guerra Com teu pai Estou vivendo Infeliz Me acusa De passante Não menti Que era perfeito Gila Lessa Já foi vocalista De banda E ela conhece Vai E aí Alessandra Meu amor Vai fracassar É por ter sinal Que eu sinto Por ti Te amo Pedro Por favor Não põe risco Nosso motor Entenda a vida Descompromisso Eu vou cumprir Meu amor Não imaginas Quando eu estou Por perto E alguém fala Mal de ti Por que é assim? Se não és meu destino Mas quem sabe Com você Eu posso até Seguir assim Tudo que eu sinto é legal Não importa papai Que me entenda Acontece essas coisas Mas eu também Vivo para ti É isso que eu quero, coração Sei o que quero É teu amor Estou de um lado E o que me importa É só tu Então com um beijo Escala-me Ó liberdade plena Em cada beijo A liberdade Descobri Banda Amazônia E Nelsinho Codrinho Finalmente Meu amor Não imaginas Quando eu estou Por perto E alguém fala Mal de ti Por que é assim? Se não és meu destino Mas quem sabe Com você Eu posso até Seguir assim Pois o que eu sinto é legal Não importa papai Que me entenda Acontece essas coisas Mas eu também Vivo para ti É isso que eu quero, coração Sei o que quero é teu amor Estou do lado E o que me importa É isso Eu necessito que entenda De uma vez Música boa Eu já falei Dia de segunda Marcelo É música boa Domingo é rock doido É tudo Mas a segunda aqui É música boa Música de letras E agora Tenho certeza Que teus olhos Falam pra mim Bora Os pensamentos Não dependem De meu corpo Só dessa vez Pense em mim Pense Não acabará Você vê que energética Porra é essa Mas Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Mas Bora, Rose Morena Bora, Morena Bora fechar sábado lá Bora Bora DJ Rose Mix Domingo é nós O universo é a gila Porra, vai E aí E aí Domingo é aniversário da minha promoter Gina Lessa Ela tá aqui com a gente E já fazendo convite Domingo Bora Embadir Morena Bar Aniversário da promoter E claro Vai ter o nosso audiosom Vai ter Rafael Máximo Vai ter o Diego Leilson Vai ter o Diego Alex Sem coração Diego Digital Sem fake news Marcelo Val Ainda com a gente Por lá, Alessandra Edmórdio Os infectados da claveiro Morena sem coração É morena Os infectados da claveiro Deixa a festa agitada Perdendo Pega aquela sequência avassaladora Que mexe em pé com teu fígado É porque quanto mais tu ouve Mais tu bebe E o fígado Já me marcou o teu sorriso Já me marcou o teu sorriso Chega junto aí No Diego Loura O teu olhar O máximo respeito Sempre, meu irmão O que eu mais preciso É te conquistar Olha quem tá na área hoje Amigo Junião Fala Junião Você na área, meu irmão Furioso Muito debaixo daquela água Oh, engraçado Tu tava de vaca, né, miserável Teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Meu Deus E o que? Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Liberar o meu passeio Junião Junho Furioso E a Rosa Furiosa, viu? E o seu Bené? Tudo que eu mais preciso É te conquistar Bora, Rosa! Grande Junião da Pedreirinha Para Junião Vamos lá Você é doido, meu irmão Alô, Julião! Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Não aguento mais essa solução Eu vou encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Amigo Luiz Você na minha maquiagem Minha amiga aqui, lá ao lado Acho que encontrei um novo amor Tudo certo Para a Rose Didier, Rose Mix Agora arrependido Diz que quer voltar A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que mal pra tu Quando tu briga com a tua mulher Tu passa o dia todo brigado com ela Aquela relação assim, desgastada Já tá quase no finalzinho Tu vai lá Tu tenta Repaginar tudo E começar do zero Aí tu diz pra ela Sei que esclarei tudo Foi um vacilo Me perdoa Perdi tudo por um capricho Ela não é, Chucky Não termine isso agora E não vai embora Eu te morde Pois quem sabe Um dia a gente até tenta Desculpa Desculpa Mas eu te amo Só sei dizer Que te quero E te imploro Mais uma chance O segredo da relação Né Gila O segredo da relação Pra te manter Anos e anos É não deixar A peteca cair Perigo Eu te peço agora Por favor Tem que inventar Fazer coisas novas Agradar pra tropa Porra Perdoa meu amor Vai deixar cair A mermice Perdoa por favor O meu parceiro Muralha Ele tem que agir Deve o girassol Valeu Não pode deixar cair na rotina Né minha amiga Gila O TVT Volte meu amor Sempre te amei E vou te amar Veja como Joel Sobobi Meu padroncinador Tá aqui comigo Ele Encomendando a patroa Nilce Olha Nilce Joel só faltou Tu ontem Viu Tu e a Nilce Só faltou vocês Lá 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 É no digi Eu vou pro áudio som Eu vou é pro áudio som, porra! Ele me disse Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Pura tese Você mentiu, meu amor E nada mais Eu não vou ficar te esperando Porque já tem outra boa Já tem outra boa Eita, piscina, pé, não soube, pé Não alivia, Daniel, não alivia, não alivia, não alivia, não alivia No cinco, no quadro, no três, no dois, no um Agora! Vai! O TBT do comandante DJ Daniel Pressalval Se pensas que me engana, genagando a sua paixão Amigo Paulo do Peixe E olha sem razão Meu amigo camarão, bora camarão Fizesse os conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada Que furioso Vai lá assim pra mim, ó Mas voltarás E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Chegou furioso, né? E como fosses capaz De dar minha vida e levar meu amor Rosa, muita onda, rosa! Mas voltarás E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida e levar meu amor São as canções do nosso amor De um som que toca o seu todo E um pedadinho eu vou pedir Fazer cada declaração Deixa eu começar a acelerar Cinco, quatro, três, dois, um Agora! A evolução do som Dá-me banheiro! Banheiro, banheiro, banheiro O TBT Do comandante DJ Daniel Pressão Seu bené! Ah, ah, quando eu te vejo Tenho um calor me sufocar Regí-la! Sentir o teu corpo inteiro Bora de mão! Ouvir sua voz De ter prazer Microfonia Será que assim pode perceber? Eu tô ligada A geral essa vai cantar ao vivo Vai cantar ao vivo Vai cantar ao vivo Ao vivo! O TBT do comandante DJ Daniel Pressão A sequência do Casco Velho Quando eu te vejo Sem o calor me suportar Sentir, eu vou ouvir sua voz dizer prazer Será que eu assim pode perceber? Eu tô ligada em você Essa danção pra me declarar Dançar contigo, eu indo amar a ti Ah, quando eu te vejo Venho o calor me suportar Sentir, eu o corpo inteiro Ouvi sua voz dizer pra sempre Será que eu assim pode perceber? Ah, essa não, DJ Daniel! Vem dançar, vem curtir, vem agitar Sinta o som que o Guanabara vai tocar Com você, a festa é pura É uma som, o Guanabara é um show É um show, vem dançar Vai ser um show Vem dançar Vem dançar Ao som do respeitado É um show, vem agitar O Guanabara é um show Fruto sensual Simplesmente O maior sucesso Vem dançar Vem dançar Ao som do seu Jota-som DJ Wayne Então vai comandar Vem dançar Vem dançar Com o Jota-som E com o Fruto sensual Vem dançar Ao som do seu Jota-som DJ Wayne Então vai comandar Vem dançar Com o Jota-som E com o Fruto sensual O Jota-som Sem calar No branque A dação Rebo do Passo de Ombro Fala sério E vamos falar sério Voala Você está curtindo A segunda da ressaca Da piscina Pedra sobre pedra Pressão Você está curtindo A segunda da ressaca Da piscina Pedra sobre pedra Com DJ Daniel Pressão Saudade e marcantes Na medida Essa Para você relembrar Os bons momentos Da vida Para relembrar Para relembrar Para relembrar Eu quero ser O seu lençol macio Para relembrar Eu quero te aquecer No vento frio Segunda parte do sete E com você também Quero alegria Segunda parte do sete Ao vivo A partir de agora Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no céu E aí furioso O bagulho foi doido ontem Bora invadir Agosto Bora invadir A tu vai na participação Miserável Para ver Gosto muito De você Baby Não me deixe Só E aí Olha não se esconda Não se esconda E a tropa já está penária Pode querer Baby Eu quero o seu amor Então pronto Furioso vai com a gente Na gravação do sete Do áudio Em agosto Eu abordo Vamos fechar meu furioso Quero você lá Viver em paz O nosso escadouros Você O da paixada E são a língua gente A sequência Do casco velho É Se voar rocha Se os efeitos Ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam Do fim da batalha Travado em tentar Te esquecer E aí Deise Bora Deise Te vejo Nos meus sonhos Me devolvendo o céu Como é que é o nome Da Branquinha aí A boca A ex do TH A Vera Só sei que esse romance Ainda vive em mim Vai Vai A Mai A Mai A Mai A Mai A Mai DJ Daniel Pressão Procurando o meu remédio É você Eu quero saber se o Daniel Já chegou Asas livres Dá-lhe Daniel A segunda É saudade marcante Aceito tudo de você Tinho de mim Só pra te dar prazer E aí E aí meu passageiro Com meu jogo Meu patrocinador Joel Sofro Papel Lado Meu futebol Como é que faz Vem chamados em selfie Ter com a cabeça Sempre que eu esqueço E aí O dia O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só Te amo Amiga rosa Júnior Furioso Também tá aqui Júnior Furioso E o amigo Júnior Negrão O Junhão Da Pedrinha Você não pode saber Que sou nada sem você Lá vem ele E se você partir Essa coisa linda aí na camisa Na época aqui não tinha nem isso aqui né Até a controladora cabiu né Na época Eu não vou aceitar Vem cá Tu sabe que aqui é nóis Vem cá Vem cá Vem cá Lága de frescura Vem cá Vem cá Vem cá e faz o convite Furioso Vem cá Vem cá Dia 23 Tem o aniversário Do meu parceiro Júnior Do Gran Pará Fulcão Saldi É isso É isso O homem até corre Aceito tudo de você Eu quero saber se o Júnior não vai me levar pra tocar Só pra te dar prazer É, eu tô me abandona bicho O teu aniversário Meu futebol por ser mil rosas Perco a cabeça Sempre que eu esqueço Um dia e um mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Vou fazer que nem a Gila O meu sentimento não se engana Gila Você precisa saber Que eu não sou nada sem você E sim Eu não vou te deixar Eu não vou aceitar Eita Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Não mais Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro, Raíssa Eu juro que nunca pensei Eu te juro E o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você E a tropa do tempo Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando bate a noite Assome Lá vem a amante Eu vou pros braços De outra pessoa Tem que ter amante no meio, né? É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra gente dar certo É ela ou não é? É ela que eu amo Não é você Meu Deus Eu fico com ela Mas vou te ver Palácio Florentina Olha a pergunta Palácio Florentina O rap em mente De você Vai lhe tocar tudo Do comandante DJ Daniel Fala aí Pablo Quero entender Por que razão Tudo acabou Eu gosto de maltratar Toda a nossa história Na manha, viu mãe? Transformada em dor A gente maltrata na manha E com o vazio Vai existir dentro de mim Não dá pra ouvir nada Não dá pra ouvir nada Não posso aceitar O fim A enar A enar Ah tá Pensei que era má E não sou Informação errada Não me der Pra saber má Tem que pegar o WhatsApp Não me der DJ Daniel, pressão O seu comandante Sabe o grande amor, não é bem assim que se desfaz Perece uma chance Eu dormi foi de manhã lá no Denouro, olha Sonhos que sonhamos espalhados Alô, Loli, Loli A mulher sem fígado Bora, Loli Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe Meu padrão cidadão, Joelson Pobbi O homem que coleciona os sets ao vivo O comandante Daniel Pressão Alô, Nilce Pra cima Seus olhos, teu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Sábado, dia 20 de julho Sábado, dia 20 de julho, mês que vem O seu comandante vai estar na Hot Bar E Fernandes Belo E no domingo, dia 21 O seu comandante vai estar Lá no Balneário Rio da Prata Junto com o Joãozinho Mix Vai ser muita honra Não me deixe aqui no chão A minha tropa do tempo Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão O meu patrão Julião Tá aqui comigo, Alô Julião Alô Como é que você está Sei que são duas da manhã Vai me levar, né Vai me levar ou não vai me levar Porra, bicho Eu tô sabendo que são as últimas festas Já lá, né Parece estar feliz Meus parabéns, felicidades É isso aí Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me encontrar Olha, dia 23 Acontece o aniversário do domingo, Julião E a gente vai estar lá O chiqueiro do botinho O calçalde O teu comandante vai estar lá Pra representar, Julião O seu comandante Vamos lá, papai Vamos bater os parabéns pra ele, né, Julião Não é furioso Vamos lá, papai Vamos lá É dia 23 Clube Grão-Pará Dizem aí, Moisés, seu Tiago Moleque, rapaz, é o furioso, vai Escaceteiro Tudo certo, hein Vamos lá no aniversário do meu amigo negrão Dia 23 Tudo certinho É no clube que não parar E você É o nosso convidado especial Eu sei Que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se marcando Tá toa Porque vai morrer Faz o convite aí, Julião Ao vivo pra galera Quando o ferrinho começar a tocar Tu vai pegar o celular Alô, meu amigo Daniel Dia 23 Nosso amigo Julião Ele tá fazendo Seu aniversário lá no Clube Grão-Pará Alô família É todo mundo que me conhece aqui Nós estamos aí dia 23 Fazendo o convite pra vocês Feijoada e churrasco grátis Por conta do Julião A cerveja Preço simbólico Vocês pagam, tá bom? Pode ser ou tá difícil Julião no Clube Grão-Pará Dia 23 Carretinha, Vulcão Saúde DJ Daniel DJ Danilo Amigo Furioso DJ do Carabal Meu amigo Santiago Todos muitos presentes lá Quero um abraço de vocês E até Dia 23 E tu já tá se arrumando pra sair Eita, Julião Maquiando à toa Eu lembro ano passado, né Olha a Chica Ele fez o convite no CD ao vivo Todo mundo no aniversário do Julião Na época Tu vai pegar no celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tô tentando contra essa vontade de ligar Diz de ter seu número Mas te Prepara, demite de três, judeu Escrevi Vamos lá, vamos lá, vamos lá, viu, filho Estarei lá com a fuxiqueira automotiva, viu, Furioso Fazer parte do aniversário desse homem Que esse homem tem o nosso respeito Tanto eu como o Danilo Ele faz parte da história do audição Até na fuxiqueira Quando eu comecei a mala de som Com o carro fechado Ele tava no apoio Eu vou lá com ele, com certeza Gratidão É, Julião O teu comandante vai lá, Julião Tamo junto, viu, filho DJ Daniel Presseu Daniel Eu que disse adeus Quero ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco, Edrico? Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim E o Kenai? Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Um lá não era assim Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Desculpa Se eu tivesse que ter Tu tem que escolher uma, Timóteo Uma seria você E a outra uma filha sua Uma Eu falei uma Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Menino ou menina E aí, Joelma Raíssa Gila Ele disse que ele tinha duas Na cidade sai morrendo Três O homem desse dá conta de três Ainda tô fazendo Agora é só uma Já Morrei Batons Pela Quatro Eita, Timóteo Muleque do Agora me assalda Eu tento Mas não Acha Alguém O nível Só acha amor Incompatível Olha o balde Oi, balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui no trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de matureira Olha o balde Olha o balde Oi, balde Desculpa A cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava É muita sofrência Eu não aguento A gente sabe É muita sofrência DJ Daniel Pressão Vai pra cima Na segunda parte Do set ao vivo Qual de nós Perdeu mais tempo Na vida Qual de nós Deixou o primeiro De sonhar Vem Quero te dizer amor Nessa solidão Que existe em nós Solidão De palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em nome do que será Sequência da carretinha Fuxiqueira na época De 2015 Não pede mais nada E se apega A razão Pra não ter fim E Alessandra Não se acende o olhar Alô, Joelso Pop É tempo pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É tempo pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor Que já não pede Mais nada A minha namorada Que eu não tenho É muita onda Minha namorada Já está sabendo Que eu estou treinando ela com você Seu namorado Tá me ameaçando E sempre vai dar confusão Quando ele vê E essa história é louca Já está perigosa Por que, filha? Porque você me beija Então quero te Fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso braço não dá mais O que que eu quero? Eu quero ficar com você Minha amiga Morena Me namoro escondido Lá do Morena Bar Minha amiga Rose Eu quero ficar com você Lá do Morena Bar Tá aqui hoje Muito obrigado, viu? Agora pra ficar comigo Morena, eu já fui ver tua mensagem Quando eu acordei Já era quatro da tarde É a segunda parte do Céu de Ao Vivo Tudo ou nada Me mostra agora Que você tá decidida Se entregando de uma vez Nessa paixão Pra ser feliz De ouvir Não tem uma saída Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrô de ideia Já foi o terceiro Já tá Tu gosta, né, Keila? Eu tô pra lá de beber E o quê? Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não O cara querendo ligar Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Traba no T Ô vaqueiro Pra sofrer Chora! Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da... Vai na manha Provo, você na manha Vai na manha Com teu filho, porra Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Vem cá pro monte Gila Lessa Chorei, chorei Ela tá fechada Chorei Com o palho do comandante Eu chorei Ô vida Se você não for insofrível Vai! Coloca o capacete Que essa aqui é pra quem é fome Pode botar o capacete Que essa aqui é pedrada E tá valendo Piscina, pedra, subi pedra Vem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém Que não é meu É isso Você poderia estar Caralho! Logo dos amanhecidos, né? Já faz parte, Gira Tu tá sendo desguiada Por acaso conhecer alguém Eita, minha promo Domingo, bagulhador Do Morena Bar Universal da minha promo Vem, Gira Lensa Áudio Som Rafael Máximo Gleilson Show DJ O Diego Digital O Alá e Seguração Vai ser muita onda, né, Gleilson? E domingo você tá aqui comigo A domingueira toca tudo Vamos lá! Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Alô, Alessandra E a pior parte vai ser minha Por não resistir Fala aí pra mim, vai Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Ah, de engraçada Ai, ai, ai De engraçada Vem, 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 vem Vem, vem, vem Amigo, Tchoke, você, Tchoke Que entreguei A Joela A Raíssa Cadê a Buxuda? Dormindo? Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro O Alamplei tá dormindo, bicho Deixa o Alamplei dormindo, diga só Procura entender Fala, Gleilson, pra cima, Gleilson Fala, Timóteo Cadê? Sem você já Ele falou que viria Desgraçado, não veio Olha Sonha viver Todo dia eu espero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu Só você, filha E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Meu amigo Muralha O Giraçalo tá aí Alô Muralha, meu irmão Parceiro Muralha tá na área E aí do Giraçalo, tamo junto, meu irmão Muito obrigado pela presença E a nossa segunda tá assim hoje Até 21 horas Eita, comandante Sou pássaro Alô, Julião É dia 23, né? Olha o Zoom Dia 23, furioso O bagulho vai ser doido, né? É Grão-Pará Carreta, vulcão, saúde E claro O Daniel vai tá por lá A futebol, chiqueira, automotinho Vai tá lá também Então vamos lá bater esses parabéns Furioso Já vim de três, meu irmão Bora, Rosa! Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Não tem ser humano Um mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu... D.D. Marcelo Em novembro e Souris Salva a terra, porra Souris Tudo junto Saudade de você Saudade de você Bora, Marcelo Vai em Valdir e Salva a terra Arruma Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Tá bom, Paulo, muita propaganda Que bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Meu amigo Paulo, homem do peixe Já avisando Que o D. Marcelo vai detonar lá no Sol Em Souris, né? Todo teu e vem morar mais eu É, Paulo? Lá em Salva a terra, é isso? Em novembro? Vem com o momento, né? Alô, Lourenço Alô, meu senhor Amiga Alessandra Tá no repertório do ovo do presidente Meu amigo Loro O homem do novo Rei, 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 rei Nossas mãos Como, Nai? No mesmo volante Claro E em direção Na lua Em direção E em direção Na lua Lá vai fogo Lá vai fogo Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida A minha amiga Alessandra, você também Amigo Longei, louro, lobo rei Eu sonhei Rejona Quero ser férdios contigo, quero ser Patrão, seu bemé Alô, papai, seu bemé É muita pauleira Rapaz, olhando tomando uma dose de branquinha, não, seu bemé? Mas olha, nós Às vezes tropeçamos O rei tá zerado, Furioso E tem um dia É, Maquinei Que quase caímos Macarrão Mas olha, nós Devagar Garota louca É tão ambiciosa Para uma jovem Mas se você é tão esperta Diga, por que com medo está? Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar Antes que você pega Você tem muito o que fazer Tem poucas horas Prontinho de acabar Você não sabe quando está certo Você tem que entender Que amores vem e vai, eu sei Fica porque lá fora agora vai chover Quando perceberá Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Devagar você está indo bem O que você vai ser quando você crescer Embora seja tão romântico Não tenha medo de amar É tão ruim a vida que você leva Mas presta atenção no que eu vou te falar Você está tão adiantado E com esse erro você vai pagar Seus segredos vêm me revelar Quero compreender porque você quer mais Sonhar Nem todos os sonhos se realizarão Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Você não sabe quando está certo Você tem que entender Que amores vem e vai, eu sei Fica porque lá fora agora vai chover Quando perceberá Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Seus segredos vêm me revelar Quero compreender porque você quer mais Sonhar Nem todos os sonhos se realizarão Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhum momento Que da serenho medo Seria acordar e não estar com você Log, log, log Chega da tremendeira O mal na barriga Que ama demais Meu sonho Que diga, Nilson E a sua esposa Camila, show, tem com a gente Alô, Nilson Show Muralha de game, meu filho É nóis, filho Você sabe que é nóis Sempre, sempre, sempre Que cheiro gostoso Muralha Tu tá só de molho aí, né, Nilson Só na mão, né É toda segunda-feira A parada é aqui, ó E mais Pra que, filha? Seu amor é isso É uma espécie de vício Minha maneira de querer E a tropa do tempo Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar vontade de você Lourou do rei, bra-louro Pra que brigar Seu amor é isso É uma espécie De vício Minha maneira de querer Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora A minha amiga Rosa Tá na tua procura Quando vai me sentir Sucesso Quando vai me sentir Sucesso Meu amigo Joelson Pop Nilce Tão certinho? Tão pronto Loli, loli Eita, loli Desde o início Você teve Tão presente E eu Só te evitando Estou Eu já falei Retorna, repetir Claro Sábado, domingo Toca tudo Viu aqui Pra galera A segunda-feira É um projeto Que eu iniciei Com o seu Bené Depois eu puxei O Marcelo comigo E o Marcelo Não me abandonou Do projeto Voltou a segunda Do continho E ele não vai Vai ficar aqui comigo Tirei o chapéu Viu Marcelo É nóis Lá com ele É sábado, domingo Mas a segunda É aqui comigo Eu, ele Ele, eu E nós Entende Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama Reacender Pra não te perder Pra não te perder O que é preciso Obrigado.